Salve, salve galera, salve prima, salve a todos, o Paitão, e aí galera, chegando aqui no Shopping Recife, mais um dia, e aí vou filmar pra vocês aí um pouco do dia a dia, a câmera tá ligada, deixa de ligar. E aí, e vamos aí, vamos que vamos, Paitão, turma do Lalo Oficial, mais uma vez, dia 2 do mês 3, então é isso aí, o Paitão, vamos embora, Tamo chegando aqui, Shopping lotado, e o Paitão, tá ligado, pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, turma do Lalo Oficial, dá aquela força, aquela moral, segue o nosso Instagram, turma do Lalo Oficial também, vou tá deixando aí embaixo aí, o link do nosso Instagram, curta aquela força, compartilha, comenta, Deixa sugestões, cara, faz o que você achar, faz o que você quer ver no canal, o que você quer que mude, o que você quer que a gente esteja acompanhando, o que a gente esteja fazendo, E tá pra vir muitas coisas aí, tá ligado, tá pra vir também o projeto da nossa Pop 100, é, Pop 100 110, 110 aí, é, eu tô com um projeto aí pra ela, eu e meu irmão Feu, tá ligado, A gente conversou bastante hoje de manhã, a gente vai tá dando equipada nela, véi, e vocês vão acompanhar tudo aí, na turma do Lalo Oficial, Então lá no Instagram, lá, vai tá, vai tá sendo lançado, uns storieszinho, o Feu foi participar de uma, como se diz, uma carvalgada, uma carvalgada aí, Então a gente deixou pra Feu, postar lá, ele falou que vai conseguir alguns vídeos que tava faltando, mas a gente vai tá postando, e vai ser top, véi, vai ser top demais, Porque a gente vai tá postando todos os vídeos lá, todos os vídeos, vou postar também alguns storieszinho, Hoje é, é, eu tô falando aqui dia 2 do mês 3, 2021, provavelmente entre hoje e amanhã vocês vão estar vendo isso aí, isso aí lá no canal, beleza? Então a gente tá fazendo isso aqui, pra todo mundo, entendeu? O projeto, o projeto da POP vai vir irado, vai vir irado o projeto da POP, a gente tá com os planejamentos pra POP, é, é um projeto massa, é, vai ficar bacana, acredito que sim, é, É, mas também a gente vai tá postando, o, o dia a dia, como é que vai ser, entendeu? De cada um da POP, do, do canal, Então galera, você chega, compartilha, curte, comenta, o nosso canal, dá aquele, mais, dá aquele, circuito interno, na, na nossa página lá do Instagram, Turma do lá, ali, oficial, vai lá, bota lá, segue, compartilha, comenta, entendeu? Vocês vão gostar, é, tá ficando bacana, tá ficando linda a página, a gente vai tá atualizando o canal do YouTube, nosso canal aí, bateu em geral, 2.500 visualizações, Estamos com 40 inscritos, o canal tá começando agora, mas, a gente tá, tá motivado, a gente não vai desistir, independentemente do, do resultado, A gente vai tá sempre ali, pra fazer o melhor, então vou mostrar aqui a vocês, tô aqui no Shopping Recife, mostrar um pouco do Shopping aí pra vocês, Galera, a câmera parou aqui, eu não entendi o que aconteceu, chegou uma mensagem, a câmera parou, e eu não sei onde eu tava falando, nem onde eu tava, então, Depois eu vou ver o vídeo novamente, assistir todinho, pra saber onde é que tá falando, pra poder continuar, entendeu? Mas o que eu quis dizer é que, você vá na nossa página no YouTube, turma do Lalo Oficial, vá no nosso Instagram, turma do Lalo Oficial, Faz aquele check-up, aquela vistoria, todinha na nossa página, analisa tudo que você vê, e dá sua sugestão, tá ligado? A gente tá, tá de boa, tá de boa, a gente tá, vendo sugestões, dicas, é, tem a minha moto também, eu só soltei só um crechinho dela no canal, a gente vai tá reformando ela, é, não perda, tá, a gente vai tá reformando ela, a minha moto 110 mil, E, cara, ela vai ficar muito massa, velho, e, tem um projeto com ela, tem um projeto com a minha moto, Bem, várias coisas pra fazer com ela, entendeu? Inclusive, eu não tô postando muita coisa com ela, que ela tá na casa da minha mãe, lá no interior, No momento eu tô sem habilitação, não tô pudendo, mas eu já estou resolvendo isso, galera. Eu tô resolvendo isso, pra trazer a moto pra cá. Então, galera, curta, compartilha, comenta, E, Logo mais aí a gente tá voltando, Beleza, fica aí com um pouquinho da visão do shopping, E eu vou, Entrar aqui na loja pra saber um, Se já está pronto aqui o que eu vim buscar. É nóis, falou. Shopping movimentado, galera, o shopping tá movimentado. O shopping tá ruim. Falou, galera. Fui.